Eu gostaria aqui de recitar uma das minhas poesias, mas como o livro ainda não está pronto, do Dr. Alberto, nós vamos ainda fazer até o final do ano, ele já está do 80% pronto. E eu gostaria de recitar uma poesia, poesia antiga. Eu entendo que, ao interpretar uma poesia, a gente tem a obrigação de passar a emoção que sentiu o artista quando ele estava escrevendo. Não tenho esses atributos, mas até porque essa poesia tem mais de 100 anos, é de Olavo Pilar, é um soneto à pátria. Como disse ela ali, que às vezes a gente esquece um pouco, e se eu esquecer, passei isso. Ama com fé e orgulho a terra em que nascesse. Criança, não verás nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que rios, que floresta, a natureza que perpetuamente infesta, é um ser humano a transbordar, carinho. Vê que vida no chão, vê que vida nos ninhos, que se balançam no ar entre os ramos inquietos, que luz, que calor, que multidão de incertos. Vê que grande extensão de matas onde impera, a fecunda e luminosa eterna primavera. Boa terra, jamais negou aquele cavalo. O pão que mata fome e o teto que agasalha, quem com seu suor a fecunda e humedece, ver pago o seu esforço é feliz e lhe quer. Criança, não verás nenhum país como este. Imita a grandeza da terra em que nasceste. É engraçado.